Qual que é a chance? Qual é a chance que isso pode acontecer? Meus amigos, basicamente hoje eu estou dando início a mais um vídeo dessa série maravilhinda de Nubia Pro Onde eu estou ensinando meu amigo Tomate, que nunca jogou Blocksuit, nunca nem jogou Roblox na vida A chegar no Pro e, mano, o canal dele tá aí na descrição, se inscreve lá, ele tá quase chegando a mil inscritos Enfim, família, o negócio de hoje é o seguinte Gente, mano, eu simplesmente falei assim, vou entrar, vou girar uma fruta Aí eu aqui, vou girar uma fruta, vocês podem ver que eu vou até tentar girar outra pra vocês acharem que não é fake Comprar, que não sei o que, uma hora e trinta e dois minutos Esses vinte e oito minutos que já passaram é porque eu tava aqui falando bobaiagem, então, né, mano E veio a Lite, eu juro pra vocês, depois que eu girei a... depois que eu dei a... tentei dar chopp, né, pro tomatinho Essa foi a fruta que eu girei Hoje também deu um problema com o meu servidor, desligou Eu vou ver se depois... talvez no futuro eu disponibilizo o link pra vocês de novo Eu vou ver ainda, por enquanto o servidor vai ficar fechado Depois, qualquer coisa eu disponibilizo o link pra vocês Mas, mano, olha que coisa engraçada A primeira fruta que veio foi a Lite E você deve estar se perguntando, João, por que você tá feliz? Por que, mano? Falei pro Tomate, Tomate, entra que eu vou te dar um presente Ele não sabe que fruta que é E eu vou falar pra ele qual fruta que é Então, assim, eu nem sei o que ele imagina que vai ser E, cara, pra quem não sabe, a Lite é a melhor logia pra você poder talpando no primeiro mundo Porque ela é sensacional, mano Velho, ele vai ter que me agradecer muito Bom, eu acho que ele tá em Skypiea Então eu vou lá pra Skypiea agora Eu vou pegar um Barcones aqui Eu tava até em outro lugar, esse Barcones aqui é meu Acho que eu tava com o Spawpoint salvo lá na fonte Lá no... em Water 7 E agora eu tô indo diretamente lá pra Skypiea Pra poder ver o Roletionis Oi, Roletionis, Tionis, Tionis Então vambora, família Vamos acelerar aqui Eu quero ver se ele vai estar lá mesmo Porque, cara, não é toda vez que a gente consegue pegar uma Lite assim Eu sei que recentemente ele tá com a Ice Então eu nem sei se ele upou a Ice direito Inclusive ele tá postando lá as coisas que não aparecem aqui no meu canal Saiu lá no canal dele Mas eu não sei se ele upou a Ice Eu não sei como ele tá Até porque eu, tipo assim Falo pra ele assim, ó Upa, faz as coisas Inclusive eu tô pensando em fazer um desafio Comentem aí se vocês acham Eu vou fazer um desafio, mas um desafio difícil pro Tomate E se ele conseguir Eu vou dar uma ou duas Game Pass Eu vou pensar Talvez eu dê uma, depois eu dou outra Porque vocês estão ligados que tem como lançar da Game Pass, né Então comentem aí se vocês acham que é legal fazer um desafio Tipo, sei lá, upar em dois dias pra segunda ilha Pro segundo mundo Vamos ver, vamos ver, ó Eu tô ouvindo barulho Eu acho que é daqui Essa minha conta Ela não tá com o hack da visão, da observação Tão upado Então não tem como eu ver lá pra cima Também eu acho que só com o V2 que consegue ver tão longe Com o V1 assim nem vai tão longe Já, mas eu tô ouvindo barulho Então provavelmente... Ah, já vi o nick dele ali Deixa eu ver aqui Ô, ô, véi barreiro E aí, Joãozinho Beleza, meu querido? E aí? Como é que você tá, meu parceiro? Tô bem, e você? Eu tô triste Por quê? Porque eu não sei o que aconteceu, véi Eu perdi a minha capa, mano E veio esse chapéu de melancia, mano É o chapéu do Sop Ah, mas eu preferia a capa A capa pelo menos era a mais trevosa, né? Aqui eu já tô com um ar já de menos sério, né? Mas é só você trocar, chegar mais, chegar mais Eu não sei o que aconteceu, véi Do nada eu acordei Eu tava com esse chapéu aqui na cabeça Eu não sei se é o destino Ou se eu fiz alguma coisa errada, cara Olha, eu se não me engano Pra você pegar o chapéu do Sop Você tem que matar alguém Você matou alguém? Matei Então, é isso Ah, então é isso É que tem alguns itens que você faz algumas coisas E você vai ganhando, entendeu? Ah, não Porque o cara lá Eu tava farmando XP Aí o cara foi lá me atrapalhar, tá ligado? Aí eu olhei pra ele assim, direto Usei o meu hack da maldição E aí ele morreu Hack da maldição? É, véi É herança de família, de bobo Ah, entendi Bom, aqui nessa ilha não tem Mas é o seguinte, ô Tomate Você tá que level? Eu tô nível 202 Mas por que que você não tá upando nos outros carinhas ali, ó? Não, eu tava Eu tava upando lá É que eu acabei de fazer uma missão lá Eu já peguei na missão de baixa Aí eu subo de volta, entendeu? Eu vou Como eu mato muito rápido agora Porque eu tô muito forte Aí eu já faço as duas missões quase ao mesmo tempo Mas você tá 202 Não tá mandando você ir pra outro lugar, não? Tá Na verdade atualizou Foi uns 10 níveis, mano E você vai ficar aqui Perdendo XP Não Vou pra próxima ilha já Eu acho que eu já tô forte o suficiente Pra enfrentar novos desafios aqui no Roblox Tá, tá bom Mas ô Tomate Deixa eu te fazer uma pergunta É... Você lembra que, tipo assim Eu tentei pegar uma fruta pra você E não deu muito certo É, você não acordou com o pé direito não, véi E... Deixa eu te fazer outra pergunta Você lembra que eu te falei Que existia uma fruta que ela era muito forte Você sabe qual fruta que era muito forte? Mano, eu acho que é uma fruta da luz, não é? Acho que é light É... Não sei Tô tentando ver É, porque você tinha comentado Que essa fruta que eu peguei Que é a Ice Ela era a segunda melhor pra gente upar Mas a segunda melhor o quê? O quê, o quê? Mas ela é a segunda melhor o quê? É fruta, não é? Mas qual das frutas? Tem três tipos É a no guia Ah... Ó, menino esperto Mas ó, não vou ficar de frescurinha não, Tomate Olha aqui o que tá na minha mão Nem, Ferrando É a Light? É ela mesmo Nossa senhora, véi E eu vim aqui pra presentear ela pra você Ah, sério, mano? Que você vai me dar esse presentão, cara? A melhor fruta do primeiro mundo? Ah, é que tipo assim Pra você... Assim, eu não vou dar de mão beijada, né? E eu também não quero nada em troca Mas... Então eu não entendi Eu só quero fazer um teste com você Ah, tá Então, não Manda brasa, véi Espero que eu consiga passar Porque essa fruta aí já me deixou oriçada Você vem conversando bastante com o pessoal, certo? É, eu sempre tento dar uma conversadinha com a rapaziada Então, provavelmente, tu já vai saber de algumas coisas que eu vou estar falando pra você E vamos ver se você sabe E eu quero ver se você adivinha se você... Eu vou te fazer três... Cinco perguntas Ah Se você acertar duas... Não vai ser nem três Mas se você acertar duas, a fruta é sua Nossa, então... Menos... Se eu acertar menos da metade Ou seja, as perguntas não é muito fácil, né? É... Não, depende Vamos ver Tomatinho É Quais são os três estilos de luta que você consegue pegar aqui no primeiro mundo? Estilo de luta? É Putz, cara Aí você me pegou de calça curta, hein? Eu vou dar uma dica Você já tem um Cara, é a... Você fala o nome dos estilos de luta? Tipo, passe sombrio, igual que eu tô aqui agora? Não Por exemplo, você tem o Black Lag O Black Lag é um estilo de luta É É, é o passe sombrio Ah, é Agora tem os outros dois Quais são os dois? Ah, rapaz Pior que eu não faço ideia Pior que eu não faço ideia, João Vamos pegar isso aí, rapaz Aí você vai... Aí você vai... Então... Então já perdeu Ó, esse daqui Você vai pegar esse aqui depois Esse daqui é o... É o Kung Fu aquático Ah E daí você tem o Electric Claw Que ele fica até aqui embaixo Pra você pegar É, esse elétrico O pessoal falou mesmo Pra mim pegar alguma coisa elétrica Mas eu não entendi se era fruta elétrica Ou se era estilo de luta É o estilo de luta Ah, entendi Então... Tá, você errou uma Mais quatro perguntas Meu Deus Posso fazer? Pode, mano Agora eu já tô até com medo Você já errei a primeira Não, não, não Essa daqui é fácil Qual é a fruta mais cara do jogo? É a Dragon Tá, você acertou uma Ainda tem mais três Correto? Correto Vou te fazer uma outra pergunta Tá Tudo sobre Bloxfruits, tá? Beleza Jogando há três dias Não sei quase nada Mas tá bom Vou te fazer uma pergunta Ah, é que você tem que Tem que ir aprendendo, né? É, verdade Verdade É, vamos lá Posso fazer? Pode fazer É que eu tenho É que a gente tem que É tudo na hora Ah, entendi Tem que ser tudo pensado Entendeu? Vamos lá Outra pergunta Na Labuta Assim, fácil É... Vamos ver É que eu tô com medo Tipo assim De ser muito fácil Entendeu? Essa do Dragon Já foi fácil Não, pô Mas é porque O pessoal sempre Vive falando dela Mas pro Lubizão Que joga três dias Às vezes o que é fácil Pra você É dificílimo Pra mim Entendi Vamos lá Então outra pergunta Posso mandar bala? Pode Pode mandar É... Vamos lá Quais são Os haki's Que tem aqui No Bloxfruits Que você pode pegar? Mano Ah lá O cara só vai ver Me tá difícil, né? Mano Eu até agora Eu conheço O haki De armamento, né? É... Agora O resto Pior que nem Os haki Do anime Eu não lembro direito, mano Então Ah, então Já 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 vou até Falar já Porque eu sei que Não vai sair daí nada Ó No anime Tem o outro Que é o haki do conquistador Que é o haki do rei Isso, o haki do rei Que é o Que é o haki lá Que alguns tem Eu não vou falar Pra não dar spoiler Mas tem algumas pessoas Que quem desperta esse haki É apelidado de haki do rei Porque ele tem o poder De ser um rei, sabe? Aham E o outro é o haki da visão Da visão? É, que inclusive eu tenho Tenta me bater Pode me bater Tá vendo que eu desviei? Ah, que da hora Não, não me bate mais não Que eu tô com a fruta Ah, verdade Então Duas erradas Uma certa Mais duas perguntas Vai lá Na cara Ai, Chessuiz Pode falar Qual é o level Que a gente precisa pegar Pra ir Pro segundo mundo? 600 Errou É 700 Ih, rapaz Eu jurava que era 600 Agora eu vou te fazer Outra pergunta Se você errar Você perdeu a fruta Meu Deus do céu Que tensão, velho Posso perguntar? Pode Existem três estilos de fruta Quais são? Ai, meu Deus Olha as perguntas Que o cara faz, velho Eu sei que tem a A Lugia, né? Aham A Zou Que é O quê? Como é que é o nome? Ah, mano Eu não vou saber exatamente Mas é De animais, né? Você chegou perto É Zoan Aham Não é necessariamente De animais Mas é Zoan Tá Vou perdoar essa E o último Só falta uma Ai, Chessuiz Amado Cara É pior que eu não zoei Ó Ó Eu vou Eu vou falar Com que letra Começa Vai que te dá uma luz Começa com P P A R Não vou lembrar, velho A M Não lembra? Não Para M A Tomate Mano, não vou lembrar, velho Falou Não, mano Não acredito, velho Você perdeu sua light, Tomate Ah, mano, não faz isso não, velho Tem a dó do nubizinho, mano É Paramecia, mano Paramecia, velho Como é que eu vou lembrar disso? Mas eu te falei já Pelo menos umas três vezes Ah, mas é um nome difícil Pra Pra lembrar, né? Paramecia Meu Deus do céu, cara Ah, mas você Mas você tem que lembrar, né? Ai, Joãozinho Tem a dó de um nubizinho, Joãozinho Não Tá jogando só há três dias, Joãozinho Tomatinho, isso foi um teste Porque de qualquer jeito eu ia te dar Porque, tipo assim O que que eu vou fazer com a fruta jogar fora? Ah, moleque Mas tu errou Não, tu errou, mano Tu errou feio É Não, tipo assim A primeira que você perguntou De três tipos lá do negócio, né? Eu acertei uma Aí Essa agora que você fez Que era pra me falar mais três nomes Eu acertei duas Não, você acertou uma Você falou zo Você falou Não, zo é De animais, velho Não, é zoã É que eu É do estado que eu moro Eu falo diferente Olha o sotaque Ó, não tenta Não tenta melhorar, não Ó, Tomate, ó Ó Aqui Tá em mãos É toda sua Aê, mano Agora você pode fazê-la O que bem entender O que quiser Tá nas mãos Mano Use Abuse Faça bom uso dela E Gente Tomatinho vai pegar ela Vai colocar lá no No canal dele E aí vocês vêm lá Família É isso Eu espero imensamente De coração que vocês tenham gostado Espero que você É Use Né A A fruta aí Que você goste, né Que eu sei que ela vai te ajudar bastante Eu vou deixar a reação Lá pro canal do Tomate Então, gente É isso Eu espero de coração que tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Tamo junto Até a próxima E tchau Tchau Tchau